GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Chamando o piseiro, menininho. Tem que respeitar o menino aqui, meu bem. Joga o nome nela, hein? O milhaçã de paredão, o som de pegada. É pra tocar os paredões, velho. Bora falar de amor. Tá vendo aí, ela já tá falando. Que tá com saudade, tá me procurando. Daqui a pouco ela tá ecozando. Que tá me solou, que tá sem coração. Quando ela liga eu dou atenção. Eu mando localização. Hoje vai ter festa no cojão. Ei! Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. Porque eu sou esquema pra ferido. Eu sou esquema pra ferido. Ela despeita as palavras, amiga, pra ficar comigo. Porque eu sou esquema pra ferido. Eu sou esquema pra ferido. Chama-me, ele é. Ei! É falando de amor. É pra tocar os paredões. Tá vendo aí, ela já tá falando. Quem tá com saudade, tá me procurando. Daqui a pouco ela tá ecozando. Está me solando, tem coração. Quando ela liga eu dou atenção. Eu mando localização. Hoje vai ter festa no cojão. Ei! Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. Eu sou esquema pra ferido. Eu sou esquema pra ferido. Ela despeita as palavras, amiga, pra ficar comigo. Eu sou esquema pra ferido. Eu sou esquema pra ferido. Oh, oh, oh. É pra tocar os paredões de som. E a galera aí pode divulgar nós, amiga. O Lilia, Sane e Paredão. O som de pegada. Os corações apaixonados, senhor. É uma menininha. O Lilia, Sane e Paredão. O som de pegada. O Lilia, Sane e Paredão. Quando estou longe, com a saudade de você Pensamento somente, eu não consigo te esquecer As horas vão passando, minha saudade aumentando Vim ver longe de você, meu coração já está gostando Porque te amo É com você que eu vou viver a vida inteira E pra sempre te amar Você sou o homem Teu eterno namorado Sou um homem apaixonado E pra sempre te amar Nos corações apaixonados Humilha-se nem falando de amor Quando estou longe, com a saudade de você Pensamento somente, eu não consigo te esquecer As horas vão passando, minha saudade aumentando Vim ver longe de você, meu coração já está gostando É com você que eu vou viver a vida inteira E pra sempre te amar E ser seu homem Seu eterno namorado Sou um homem apaixonado E pra sempre te amar Tá legal, tá legal Vai no friseiro pra galera balançar, menino Olha só ali aí Pode copiar Vim ver longe de você, meu coração já está gostando De pegada Para não fizeram, menino Vim Meu parceiro que o Mar Ferreira E de dogações O potência do Tocantins, menino Meu parceiro que o Deixagas Deixa você morar, hein Pode arrumar as malas Que a partir de hoje Vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família É pra me despedar Não é nem aí Nem de pouco falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do camaré E a partir de hoje Tu é mais raparinha Você vai ser A mulher da minha vida Tenta porrosa É pra tocar nos paredões Ao vivo é show Vem Rá, bora, tudo ao vivo assim Vem Pode arrumar as malas Que a partir de hoje Eu vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família É pra me despedar Tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do camaré A partir de hoje Tu não é mais raparinha Você vai ser A mulher da minha vida Alô gatinha Chega pra cá menino E a galera que tá Divulgando nós Vem Pode arrumar Nos paredões de som É uma lopada De corromino Escuta o partido É diferente O William Sane Paredão O som de pegada O que é sucesso menino Tem que respeitar o menino Vai Bora Vai na salinha É pra tocar os paredões Não dá pra descrever Só vindo pra acreditar Quando o porra começa O povo começa a dançar Bota pressão no som Começa o desmatelo Hoje cheguei bom Volto pra casa Não dá pra descrever Só vindo pra acreditar Quando o porra começa O povo começa a dançar Bota pressão no som Começa o desmatelo Hoje cheguei bom Volto pra casa Vem O negócio bom E a galera gosta Esmatelo grande É pessoal da rosa O negócio bom E a galera gosta Esmatelo grande É pessoal da rosa O negócio bom E a galera gosta Esmatelo grande É pessoal da rosa Tem que respeitar o menino Estão vindo pra acreditar Quando o porra começa O povo começa a dançar Bota pressão no som Começa o desmatelo Hoje cheguei bom Volto pra casa Vem O negócio bom E a galera gosta Esmatelo grande É pessoal da rosa O negócio bom E a galera gosta Esmatelo grande É pessoal da rosa O negócio bom E a galera gosta Esmatelo grande É pessoal da rosa Para menino É pessoal da rosa Os paredão de som Deixe o som ligado O William Sandi Paredão O som de pegada Não fala não Eu tô escutando Nesse negócio Te juro Tem que respeitar O menino aqui Corais Som um cara apaixonado Nesse tal de som Quanto mais o batidão Mais eu acho bom Se é brincar comigo É me deixar erado Falar mal do meu som Não deixa ligado Sou um cara apaixonado Nesse tal de som Quanto mais o batidão Mais eu acho bom Se é brincar comigo É me deixar erado Falar mal do meu som Não deixa ligado Se eu tô tirando onda de caralho e botar Tô com o sol ligado, tô com o sol ligado Se eu vou lá pro boteco, sou maúcha por gelar Desde o sol ligado, desde o sol ligado Se eu tô na night com a gatinha do meu lado Tô com o sol ligado, tô com o sol ligado Se eu tô tirando onda de plebro e um empresário Desde o sol ligado, desde o sol ligado Tô com o sol ligado, tô com o sol ligado Tô com mais um batidão, mas eu acho bom Se é bregar comigo, é me deixar irado Fala mal do meu som, não deixa ligado Sou um cara apaixonado, nem sei tal de som Tô com mais um batidão, mas eu acho bom Se é bregar comigo, é me deixar irado Fala mal do meu som, não deixa ligado Se eu tô tirando onda de caralho e botar Tô com o sol ligado, tô com o sol ligado Se eu vou lá pro boteco, sou maúcha por gelar Desde o sol ligado, desde o sol ligado Se eu tô na night, com a gatinha do meu lado Tô com o sol ligado, tô com o sol ligado Se eu tô tirando onda de plebro e um empresário Desde o sol ligado, desde o sol ligado Vem pra cima, vem pra cima, vem Uma pegada diferente, velho Pode copiar O William Assane Faridão, o som de pegada Olha o velhinho aí, menino Hoje o velho tá desbordado, viu? Agora a sanfoneira E o poeirão levantou, menino O velho dançando no salão desbordado Pode tocar forró que o velho não tá cantado Tá cheiros com o velho tá arrumado E tá cheirinho de novinha no lado Já tô brigando, não sei quem tá saco bem Porque o velho hoje tá é desbordado Olha o velhinho, olha o velhinho Olha o velhinho, tá dançando porrozinho Olha o velhinho, olha o velhinho Olha o velhinho, tá dançando porrozinho Olha o velhinho, olha o velhinho Olha o velhinho, tá dançando porrozinho O velho tá desbordado, menino O herão levantou Olha a sanfoneira O velho dançando no salão desbordado Pode tocar forró que o velho não tá cantado Tá cheiros com o velho tá arrumado E tá cheirinho de novinha no lado Já tô brigando, não sei quem tá saco bem Porque o velho hoje tá é desbordado Olha o velhinho, olha o velhinho Olha o velhinho, tá dançando porrozinho Olha o velhinho, olha o velhinho Olha o velhinho, tá dançando porrozinho Olha o velhinho, olha o velhinho Olha o velhinho, tá dançando porrozinho Olha o velhinho, menino Oh, sanfoneira doido, arreitado, menino Chama na botina que é sucesso O William Sane Paredão O som de pegada Por onde tu anda que não vem me ver No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho Onde quer que vai Me faz a saudade Vem me procurar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar E me chamou de papazinho Quando você precisar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar E me chamou de papazinho Quando você precisar Bora, menino Trabalo todo É pra tocar os buenos dançores Por onde tu anda que não vem me ver Por onde tu anda que não vem me ver No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho Eu te acompanho Onde quer que vai Me faz a saudade Tem parte a saudade Vem me procurar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar E me chamou de papazinho Quando você precisar Eu vou te amar Eu vou te amar, eu vou te amar E me chamo de papazinho quando você precisar Coração poderoso Tá diferente dos iguais O William Sane Paredão, o som de pegada O William Sane Paredão, o som de pegada Vai eu chegar aí de novo, meu parceiro de baqueiro A galera de salveiro, aquela Brasen Diz a galera o William Sane é muito doido Hoje para beber, hoje para dançar Diz a galera o William Sane é muito doido Eu só na pisadinha balançando sem parar Vamos fazer bebê, dançar e namorar A pisadinha boba não tem hora pra parar Vamos fazer bebê, dançar e namorar A pisadinha boa não tem hora pra parar Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar Vai Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar Na pisadinha nós de volta é pra moer Na pisadinha nós de volta é pra adorar Vai menino Diz a galera o William Sane é muito doido Doido para beber, doido para dançar Diz a galera o William Sane é muito doido É só na pisadinha balançando sem parar Vamos fazer bebê, dançar e namorar A pisadinha boa não tem hora pra parar Vamos fazer bebê, dançar e namorar A pisadinha boa não tem hora pra parar Vai Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar Chama a mulherada pra dançar Na pisadinha nós de volta é pra moer Na pisadinha nós de volta é pra adorar A pisadinha nós de volta é pra dançar A pisadinha boa não tem hora pra dançar A pisadinha boa não tem hora pra dançar O Willi Assane Paredão, o som de pegada 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 O de sempre no mesmo padrão O Willi Assane Paredão, o som de pegada 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 Olha a pegada, olha a pegada Pegada é decisão que balançou a mulherada Olha a pegada, e não é mole não Chegou contagiado, é o velho sonho e paredão Tem que respeitar o menino, vai É pra tocar nos paredões Pegada aí, bambina, chega, chega, vem dançar Olha a pegada, olha a pegada Pegada desse som que balançou a mulherada Olha a pegada, e não é mole não Chegou contagiado, é o velho sonho e paredão Olha a pegada, olha a pegada Pegada desse som que balançou a mulherada Olha a pegada, e não é mole não Chegou contagiado, é o velho sonho e paredão É pra tocar nos paredões de som, menino Pegada aí, mamete, chega, chega, vem dançar Quem tá dentro, fica, quem tá fora, quem entra Pegada aí, mamete, chega, chega, vem dançar Quem tá dentro, fica, quem tá fora, quem entra Olha a pegada, olha a pegada Pegada dentro, som, que balança, mulherada Olha a pegada, e não é mole, não Chegou contagiando, eu vim dançando, é paredão Olha a pegada, olha a pegada Pegada desse som, que balança, mulherada Olha a pegada, e não é mole, não Chegou contagiando, eu vim dançando, é paredão Vambora, minha galera É o que fizeram, é diferente, menino Pode confiar, seus andinhos Todos e sempre no mesmo padrão Também é Sane Baredão Meu parceiro Carlos Henriquez De Conceição do Tocantins, aquele abraço, meu pai Chama, menino Vem O William Sane Baredão O som de fregada Tira esse chinelo e vem nessa mais eu Nesse corrozão parece você e eu A luz tá piscando e a banda tá tocando Na minha frente o casal se beijando Tira esse chinelo e vem nessa mais eu Nesse corrozão parece você e eu A luz tá piscando e a banda tá tocando Na minha frente o casal se beijando Se você não tivesse aqui Não tinha papo Eu fazia uma chamada de rio Vou ver pra cá pro meu churrado Alô, alô Alô, alô I love you, baby Alô, alô I love you, baby Vem menino O poeirão levantou a menino Tá legal, tá legal O William Sane Baredão O som de fregada Tira esse chinelo e vem nessa mais eu Nesse corrozão parece você e eu A luz tá piscando e a banda tá tocando Na minha frente o casal se beijando Tira esse chinelo e vem nessa mais eu Nesse corrozão parece você e eu A luz tá piscando e a banda tá tocando Na minha frente o casal se beijando Se você não estivesse aqui, não tinha papo Eu fazia uma chamada de vi, vou vir pra cá pro meu churrasco Se você não estivesse aqui, não tinha papo Eu fazia uma chamada de vi, vou vir pra cá pro meu churrasco Alô, alô, I love you, hey Alô, alô, I love you, baby